Nosso assunto agora aqui no Brasil em Dia é infraestrutura. Quatro terminais portuários em Alagoas e no Ceará foram leiloados nesta sexta-feira na B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo. Ao todo, o leilão garantiu aos cofres públicos mais de 200 milhões de reais em arrecadação e mais de 100 milhões de reais em investimentos. O leilão estabeleceu contratos de 25 anos de arrendamento de áreas e infraestrutura públicas no porto de Maceió, em Alagoas, utilizadas para movimentação e armazenagem de combustíveis e no porto de Fortaleza, no Ceará, destinado ao transporte de passageiros. A proponente Origem Energia Canoas arrematou um dos terminais em Maceió, Alagoas, pelo valor de 41 milhões, 10 mil e 10 reais, um ágio de 171% sobre o valor de referência, que era de 15 milhões, 120 mil e 46 reais. Já a Vibra Energia arrematou o outro terminal, também na capital alagoana, por 60 milhões de reais. A última área portuária em Alagoas foi disputada milhão a milhão e arrematada pela Ipiranga Produtos de Petróleo, pelo valor de 107 milhões de reais. Já o Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Fortaleza, no Ceará, foi arrendado pela ABA Infraestrutura e Logística por 100 mil reais. O Terminal de Passageiros de Fortaleza também, mas uma perspectiva importante que se abre. Então, além do valor da outorga que vai ser pago, um outro componente essencial é que a autoridade portuária, hoje em dia, ela precisa de tirar recursos dos próprios cofres para poder pagar com manutenção. Ela vai se desonerar agora dessa obrigação de manutenção, valores expressivos, para poder investir naquilo que é importante para prover uma melhor infraestrutura do porto, tornar mais eficiente, mais moderno e atender uma dessas prioridades que a agência sempre vem apregoando, que é a modernização dos portos públicos. Foram arrecadados mais de 200 milhões de reais em outorgas. Além desse valor, os vencedores se comprometem a investir cerca de 100 milhões de reais em obras de infraestrutura e de revitalização. A estimativa é gerar 4 mil empregos diretos. O que nós estamos fazendo aqui é a continuidade de uma política de Estado, que independe de governo, independe da alternância e que ela permanece. Hoje é mais um passo na consolidação dessa política, na política de arrendamento, que atrai investimento, amplia a capacidade dos portos, gera emprego, gera renda, gera impostos e gera desenvolvimento. Desenvolvimento.